Oi gente, tudo bem? Pessoal, vim mostrar pra vocês os perfumes separados dessa semana. Eu tô gravando agora, depois do jogo e tudo, então talvez vai sair hoje ainda pra vocês, tá? Pessoal, a primeira que eu vou separar pra essa semana, que é o que eu gosto bastante, é o Far Away Gold da Avon, tá? Gente, o único ruim que aqueles, aquelas cordinhas pretinhas que ficam penduradas nele, foi soltando aos poucos, sozinho, sabe? Sem mexer nem nada. Eu queria saber de vocês que tem o Far Away Gold, o Infinity, o tradicional, se a cordinha de vocês também saíram sozinha. A minha acabou saindo com o tempo, eu não fiz nada e ela saiu sozinha, né? Infelizmente, porque eu achava muito bonitinho. Outro que eu separei pra essa semana foi um que eu comentei aqui em vídeo, aí eu acabei ficando com vontade de usar, que é o Essência Sensual, tá? Que diz ser parecido com o Dior Addict, da Avon também. Separei ele pra poder usar também durante essa semana. Separei também o Florata em Gold, que eu adoro esse perfume. Eu tava querendo acabar com ele rápido, mas depois eu fiquei até com dó, porque eu fiquei sabendo que os novos Floratas não estão tão bons, igual esses antigos, né? Mas mesmo assim, eu não tô me apegando muito mais ao perfume assim, não. Eu tô usando mesmo e tudo, usando até o final e depois se não achar outro igual, eu reponho por outro. Pelo menos valeu a experiência de usar, né? O ruim é deixar parado totalmente. Vou usar também essa semana o meu Nude 10 Cosmetics, tá? Porque eu tô... se deixasse eu ficava só usando esses perfumes, mas eu tô deixando assim pra poder usar fazendo rodízio mesmo, que aí eu consigo usar todos da coleção. Porque se eu deixasse mesmo, eu ia ficar usando só esses perfumes assim que eu tô mais gostando e acabar esquecendo dos antigos da coleção, né? Mas eu quero usar todos. Por isso que eu faço rodízio, tá, gente? Eu também antigamente usava assim o que me desse na telha e tudo na hora, mas agora pra mim tá dando mais certo a rodízio. Como eu falei, eu não fico apegado à rodízio. Lógico que se eu quiser usar a outra, eu também uso. Mas pelo menos deixando mais amostra em cima ali da mesa, né? Fica mais fácil de eu escolher na hora. Então, pra mim funciona muito bem. Pessoal, eu vou colocar esse daqui de novo. Juli Bisulilac, tá? Da Jiquiti. Porque eu tô querendo testar ele mais, porque eu ainda não consegui tirar uma conclusão pra fazer um vídeo só sobre ele, sobre resenha e tudo. Então, por isso que eu vou separar de novo. Pra poder testar um pouco mais, ver o que eu vou achar dele realmente. Pra depois vir fazer a resenha pra vocês, tá? Porque eu gosto de testar bastante perfume primeiro, antes de vir falar o que eu achei, ok? E outro também que eu vou usar é o Por Blanca da Avon. Que me deu saudade dele, do cheirinho dele, muito bom. Como você sabe, o que eu mais gosto é o Por Blanca Noite. E seguida, esse daqui, Por Blanca Tradicional. Bem antigamente eu não gostava muito, mas depois eu acabei gostando. E hoje em dia eu amo esse perfume. Ele é baratinho e tudo. Não fixa muito, né? Exala demais. Mas como você sabe, eu não ligo de reaplicar perfume. Então, pra mim, é super de boa isso, né? Então, pessoal, esses são os meus perfumes separados da semana. Como eu sempre falo, se você também separa, deixa pra mim nos comentários quais vocês separaram, ok? E se vocês conheceram algum perfume novo, que esteja gostando durante essa semana, deixa aí pra mim nos comentários, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um beijo.